Evandro, mufla molhada ainda funciona? É pessoal, quando se trata da mufla, existem muitos cuidados, muitas precauções que você deve levar em conta para que a vida útil dela seja prolongada por praticamente tempo indeterminado. Por exemplo, a minha mesmo, a primeira que eu comprei foi em 2019 e eu utilizo ela até os dias de hoje. Até os dias de hoje ela funciona perfeitamente. Porém, caso você peque em alguns cuidados mais pontuais, ela pode sim deixar de funcionar e caso você insista, ela pode acabar trazendo danos irreversíveis não somente à estrutura dela, mas ao seu micro-ondas. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como é possível transformar garrafas de vidro comuns em peças variadas utilizando a técnica da vidrofusão. Eu sou o Evandro Damasceno e esse daqui é o primeiro vídeo que eu estou gravando após ter gravado aquela série de 30 dias sobre assuntos relacionados à vidrofusão. Pessoal, para quem não assistiu aquela série, assistam que lá tem muito conteúdo. Eu passei muita informação para vocês, informações essas que eu não vou passar aqui em vídeos editados aqui no canal. Ah, Evandro, eu quero assuntos mais pontuais sobre determinada coisa. Tá lá na série. Ah, Evandro, tá lá na série. Faz um vídeo sobre... Não, tá lá na série. Já tá aqui no canal. E o tema desse vídeo aqui, que não é bem um tema, é mais um problema que aconteceu com uma seguidora aqui do canal, que no caso foi a Fabiana, e ela mandou pra gente o seguinte. Olá, a moça deixou a minha mufla na janela e pegou chuva. Problemaço. O que eu faço se ela ficou molhada? Aí mais embaixo ela comenta. O que eu faço pra ela secar? É, nesse caso aqui, ela tá com um baita problemão se realmente a mufla dela molhou da forma que eu imagino que molhou. Eu já respondi a Fabiane quase que alguns minutos, se eu não me engano, uma hora, duas horas depois que ela mandou essa mensagem. Então, provavelmente, o problema dela já foi resolvido, acredito eu. Mas, caso você que utiliza a mufla ou outros materiais, dentre eles um que eu vou falar aqui também, e, porventura, vem acontecer esse problema, eu vou te mostrar aqui como que você pode solucionar ele. Mas antes, caso você queira aprender a vidrofusão de forma que você possa criar qualquer modelo de peça, utilizando qualquer matéria-prima, seja no forno de alta temperatura, ou até mesmo utilizando a sua própria mufla, O curso Fusão Perfeita completo está com uma baita promoção de fim de ano. São 36 horas de aula, tanto teórica quanto prática, para que você possa entender perfeitamente como que funciona a vidrofusão, mais centenas de materiais complementares, dentre eles vídeos, PDFs, formulários, planilhas, e-books exclusivos e muitos outros materiais que vão enriquecer ainda mais o seu processo de aprendizado. Isso independente da peça que você quer criar. Quer criar peças decorativas? Lá eu mostro todo o processo certinho para você. Quer criar bijuterias? Lá também você vai ter todo o passo a passo. Quer criar utilitários? Você também vai ter todo o passo a passo. Independente do que você quer criar, lá eu te mostro o caminho necessário para que você, de fato, aprenda a vidrofusão. Ah, Evandro, mas eu não tenho nem forno de alta temperatura, nem mufla. Dentre vários bônus que eu estou disponibilizando para você, eu também vou disponibilizar o passo a passo para que você mesmo possa confeccionar a sua própria mufla. Claro, seja para uso pessoal ou seja até para venda. Mercado. Você vai aprender tudo isso no Fusão Perfeita. E essa é a primeira vez que eu estou abrindo turma cujo valor da inscrição está mais barato do que o valor que eu cobro pela rematrícula. E assim como as outras turmas, a quantidade de alunos é limitada. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, pessoal, para que a resolução desse problema causado na mufla seja passada de uma forma mais clara, eu vou dar uma breve contextualizada aqui com algo que já aconteceu comigo. Em meados lá, se eu não estou enganado, de 2011, 2012, foi uma época que eu produzia bastante molde para vidrofusão. Tanto que nessa época aqui foi onde eu ministrei meu primeiro curso presencial de vidrofusão. Não exatamente sobre vidrofusão, era mais focado na criação de moldes. E teve uma tarde que eu estava produzindo lá alguns, então terminou o meu expediente lá na ONG e fui para casa. Só que à noite choveu. Não é que eu deixei os moldes no tempo, esperando a chuva cair. Eu guardei, organizei eles, só que a chuva, quando ela caiu, ela caiu numa direção que a janela eu tinha esquecido aberta. Então choveu em cima de alguns moldes. Quando eu cheguei lá no dia seguinte, aqueles moldes que não tinham molhado, eu separei eles e organizei aqueles moldes que tinham molhado em outro canto para ver se existia a possibilidade de consertar. Alguns eu consertei, outros não. E por que eu contei essa história aqui de molde para falar sobre a mufla? Se, se a mufla, depois que ela molhou, ela inflou, ela inchou, não existe a possibilidade de consertar. Ou seja, aquela mufla já era. Ah, Evandro, mas inflou somente uma única partezinha da mufla. Guarda essa informação. Inflou somente um pedaço da mufla, tá? Guarda isso daí. Vou explicar aqui o porquê que se ela inflou, ela não funciona mais. Vamos lá. Como a gente bem sabe, a mufla, ela funciona como um isolante térmico. O corpo da mufla funciona como um isolante térmico. Se você não sabia, agora você sabe. Toda a estrutura da mufla, de novo, funciona como um isolante térmico que mantém, já é pensado de forma, que mantém todo o calor, 900 graus, mais ou menos, dentro da própria mufla. E esse calor não transfere para a estrutura do seu micro-ondas. E é por isso que o micro-ondas consegue, sim, chegar a 900 graus. Não é bem o micro-ondas. É no interior da mufla. Porque todo o calor, ele é concentrado somente lá dentro. Se essa parte da mufla, se existe uma parte da mufla que ela inflou, o que que acontece? Aquilo que antes era compactado, ele vai ficar meio que fofo, fazendo com que o calor, ele comece a vazar por ali. Com isso, a mufla vai precisar de mais tempo do seu micro-ondas, mais esforço do seu micro-ondas para atingir a temperatura de derretimento do vidro. Por conta desse vazamento de calor, o interior do seu micro-ondas vai esquentar mais, porque está vazando o calor ali. E isso pode causar dois problemas graves no seu micro-ondas. Um deles é por conta do estresse dele, que ele vai ter que trabalhar mais tempo para fazer com que a mufla chegue na temperatura, faça o vidro chegar na temperatura desejada. E a segunda é porque ele está esquentando muito mais do que ele foi programado, foi projetado para esquentar. Tanto que, prova disso é, eu, Evandro, as minhas muflas, as muflas que eu trabalho, que eu produzo, geralmente o tempo médio que eu, Evandrinho, com as minhas configurações, eu encontrei para mim e funciona, gira ali em torno de, no máximo, no máximo 12 minutos. A média é 9 minutos, 10 minutos. Às vezes até 5, 6 minutos, dependendo da peça que eu estou fazendo. O que são esses minutos? Eu preparo a minha peça, monto ela na mufla, levo para o micro-ondas, em cerca de 12 minutos, no máximo, estourando, eu já consigo retirar com as minhas peças todas fundidas, todas bonitinhas, conforme eu planejei. Já existem muflas, e tem alunos meus que reclamam bastante dessas muflas, que o processo de fusão delas leva em torno de 50 minutos. E assim, nada de errado, quando você está trabalhando com a porcelana, com cerâmica, existe outro tipo de controle de temperatura que você deve fazer para que a cerâmica, a porcelana, ela não trinque. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes nessa comparação entre cerâmica e vidro, porque não é o objetivo aqui do canal. Mas, por que eu estou falando isso? Porque se a sua mufla é dessas que demora 50 minutos, e você coloca a mãozinha ali no micro-ondas, na parte externa, você sente ele mais quente do que o normal, do que estaria se você estivesse esquentando uma marmita, digamos assim. Então ele vai estar bem mais quente. Nas muflas que eu trabalho, nas muflas que eu utilizo, como são somente 12 minutos, ele está um pouquinho quente? Tá, mas nada fora do comum, nada diferente do que estaria se eu estivesse, por exemplo, esquentando uma lasanha lá dentro. Ele também estaria quente. É o comum, é o normal dele. O que não pode é, por conta desse vazamento de calor, ele ficar extremamente quente, a ponto de eu molhar o dedinho aqui, passar em cima do micro-ondas, o dedinho molhado, para algumas pessoas isso pode ter sido nojento, mas enfim, passar o dedinho molhado lá e já quase que de imediato, aquela umidade que você acabou de passar, ela evaporar. Isso não é comum, tá? A Evanda tem gente que falou, pessoal, isso não é comum. Então, se está vazando calor, pode ter esses dois problemas, o estresse do micro-ondas e também o calor excessivo, que pode acabar estragando outras partes do micro-ondas. Então, assim, pessoal, para a gente poder resolver essa questão da múfla molhada, existem três possibilidades que eu vou falar aqui para você, umas melhores, outras nem tanto, que você pode fazer caso aconteça isso com a sua múfla. E também, talvez, até com o seu molde, caso você utilize moldes dos mesmos materiais que são feitos a múfla, ou até mesmo de fibra cerâmica. A primeira delas, para que você possa consertar, a múfla molhou, você coloca ela na luz do sol, tá? Na luz do sol, vamos supor, a múfla está assim, a tampinha para baixo, você coloca ela com a tampa para cima, na luz do sol, se molhou na parte de baixo ou na parte de dentro. Se molhou somente na parte de cima da múfla, você coloca ela normalzinha. Sempre coloca a parte que está úmida, está molhada, para cima. Porque se você colocar ela para baixo, no momento da secagem, a umidade, ela tende a descer e vai se concentrar aqui na parte de baixo da múfla e você pode ter alguns efeitos colaterais simples, mas não deixa de ser efeitos colaterais. Essa é a melhor das hipóteses para que você possa consertar. Utilizar a luz do sol. A segunda hipótese que você pode utilizar, a segunda forma que você pode utilizar para secar a múfla é o que geralmente eu utilizava quando eu produzia múfla por mercado. Eu utilizava o forno de alta temperatura. Por quê? Quando a gente está produzindo a múfla, ela fica úmida, ela fica molhada. Então, para me agilizar a secagem dela de forma correta, eu vinha com a múfla, colocava dentro do forno de alta temperatura e ia fazendo o controle de temperatura de forma que a umidade... Pensa bem, pessoal. Olha só. Entenda isso aqui que eu vou falar para vocês depois de fazer caquinha. E me falar, Ah, o Evandro ensinou o Evandro. Olha só. Eu estou falando aqui que eu estou trabalhando com umidade dentro do forno de alta temperatura. Essa umidade, ela vai gerar vapor que vai se concentrar nas resistências. Existe a forma correta de fazer isso, não é somente colocar. Dentre as formas corretas, é a cada 100 graus, você vem, abre cerca de 5, 10 segundos a tampa do forno para que esse vapor saia, ou pelo menos parte desse vapor saia. Você coloca o forno na velocidade máxima dele, de subida de temperatura ou de rampa de temperatura e a cada 100 graus, vai lá, 5 segundos, você certificou que saiu o vapor, fecha de novo. Subiu mais 100 graus, 5 segundos, saiu o vapor e assim você vai até que você perceba que a múfla já está totalmente seca. A terceira e última possibilidade que eu não recomendo, mas é também uma possibilidade, é você levar ela para o seu forno normal, no forno de casa mesmo. Então o que você faz? Você pega uma bandeja para que você possa colocar a sua múfla. Nessa superfície plana, você coloca papel toalha. Coloca umas 3 folhinhas de papel toalha. Por quê? Porque a umidade vai circular dentro do seu forno, para que ela não volte para a múfla, ela vai se concentrar em alguns pontos. Se a umidade da sua múfla começar a descer também, ela vai encontrar o papel toalha. Se a umidade começar a circular muito dentro do forno, encontrando o papel toalha, ela vai ficar, tende a ficar ali pelo menos por algum tempo. E vai ligar o seu forno na temperatura mínima dele, o meu é 180 graus, e vai deixar por cerca entre 20 e 30 minutos, ou até você perceber que a múfla já secou. Percebeu que a múfla secou? Retira a múfla do micro-ondas, e aí você vai iniciar no seu forno o processo de higienização, que é pegar álcool 70, vinagre e também papel toalha. Você vai com álcool 70, deixa eu ver aqui se tem um borrifador. Vamos supor que isso aqui é pronto, aqui. Você vai pegar álcool 70, em todo o interno do forno, umedecer todo o interno do forno com álcool 70, vem com papel toalha e limpa ele com papel toalha. Utilizou uma folhinha, descarta ela, pega outra, limpa, utilizou, descarta ela. Você vai fazer isso em todo o forno, utilizando o álcool 70. Utilizou o álcool 70, a gente vem com o vinagre. Pode ser esse vinagrezinho baratinho mesmo, de maçã, vinagre de álcool. Faz a mesma coisa com o vinagre e utiliza novamente o papel toalha, da mesma forma que você fez com o álcool 70. E dessa forma você garante que todo o interno do seu forno está higienizado. Inclusive, você tem que fazer esse processo também nas grades do seu forno e também no vidro dele na parte de dentro. Lembrando que a promoção de final de ano do curso Fusão Perfeita por um valor menor do que a rematrícula só estão abertas até encherem as turmas. E vai por mim, pessoal. Já já eu estou fechando e eu não vou fazer isso mais tão cedo. Provavelmente, somente no final do ano que vem. E o link vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal. Se você chegou até o final desse vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho